Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, já tem aí o personagem do login diário e eu vou mostrar pra vocês agora de primeira mão Afinal, eu acho que muita gente vai gostar aí desse personagem do login diário E eu sinceramente falando galera, é um personagem novo, eu curto bastante, acho que muita gente vai gostar Então bora conferir comigo agora e bom final de semana aí pra todo mundo Antes de mais nada galera, seguinte, não é um personagem, e sim uma personagem feminina Por isso eu acho que muita gente vai gostar, é uma personagem feminina nova, muito da hora, bem raiz, bem padrão E numa pegada bem militar na verdade, aquela skin bem militar mesmo que eu sei que geral gosta aí Que lembra das antigas né, do Call of Duty, do Black Ops 1, Black Ops 2 Aquela coisa bem raiz que eu acho que muita gente vai gostar Eu vou mostrar pra vocês agora e aí vocês deixam no comentário o que vocês acham Mas particularmente eu achei aí uma baita de uma skin show de bola tá galera Então bora conferir comigo agora Como vocês podem ver, deixo os créditos aí pro meu querido ZoroCodM E deixo os créditos pro meu querido GostCodM Como vocês podem ver galera, o login diário só tem dois personagens pra ser 70% de chance de ser a Zaina Thunder E 30% de chance de ser o Elite PMC Por isso a gringa fala que o personagem do login diário é provavelmente a Zaina O Elite PMC provavelmente deve ser loja de crédito, um evento sazonal Ele vai vir de graça também, mas 70% aí da gringa acredita que seja a Zaina do login diário Qual que é essa personagem Zika? A Zaina galera é essa aqui ó Dá uma olhada nela aí Que show de bola Zaina Cara, eu acho ela muito da hora Eu vou até parar nela pra vocês darem uma olhada Primeiro lugar Como vocês podem ver É uma skin bem militar né Bem raiz Bem naquela época Black Ops 1, Black Ops 2 Eu gosto dessa pegada de skin Acho bem bonita né O óculos tá legal A cor dela galera Não tá aquela cor chamativa Tá uma cor bem raiz, padrão Não é aquela skin que você olha e fala Nossa, é chamativa Não, é uma skin bem bacana cara E eu gostei muito dessa skin galera Lembrando tá, que ou ela é login diário ou sazonal Mas como eles falam, é 70% dela ser login diário mesmo galera Tá, então queria saber a opinião de vocês Se vocês curtiram a Zainia Mas eu vou falar uma coisa Eu achei essa skin irada Eu curti muito ela E eu achei ela bem da hora galera Mas aí é aquilo né Deixa no comentário A opinião de vocês E o que vocês acharam dessa skin da Zainia Mas eu vou falar uma coisa É 70% de ser ela E 30% de ser o Elite PMC Então provavelmente deve ser ela mesmo tá galera E assim, na minha humilde opinião Eu achei a skin da hora né Eu curti porque É uma nova skin É uma nova personagem Tá uma cor bem legal Bem raiz Bem show de bola Particularmente eu curti galera Mas deixa no comentário A opinião de vocês Em relação a essa nova personagem Mas eu achei a Zainia da hora Eu achei ela show de bola Acho que vai ser uma baita de uma skin legal aí Pra gente com certeza jogar com ela Deixa no comentário A opinião de vocês Em relação aí A Zainia Mas que eu achei essa skin bem da hora Com certeza eu achei E tá uma cor bem raiz Padrão show de bola Ótimo final de semana pra todo mundo Tamo junto E provavelmente é ela mesmo galera Do login O Elite PMC pode ser Roleta grátis Sazonal Loja de crédito Provavelmente é ela do login diário É nóis O Elite PMC pode ser Tchau Tchau